Dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir perdão É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora Da nossa separação Eu já derramei Um rio de lágrimas Muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais Olha amor Dediquei a você minha vida inteirinha Do meu sonho de amor Se você é a raiz do lugar E você vem falando em separação Olha amor Antes que seja tarde o arrependimento Eu não quero ouvir mil desculpas Lamento Porque tudo que fiz foi pra lhe ver feliz Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir perdão É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora Da nossa separação Eu já derramei Um rio de lágrimas Muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais Muitas vezes chorei minhas mágoas Muitas vezes chorei minhas mágoas Sistemas de前 E você vai acabar com u everyday Muitas vezes chorei minhas mágoas Eu não quero ouvir mil desculpas Com lamentos Muitas vezes festa Foi pra lhe ver feliz.